Olá meus amados, hoje é dia 12 de janeiro e seguimos juntos aqui na nossa leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica, estamos agora acompanhando Romanos capítulo 9 e os versículos que serão lidos hoje é os versículos do 10 ao 12, já te peço que me ajude deixando neste vídeo o seu like, já clica agora para não esquecer e também inscrevendo-se aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, iniciemos esta partilha da leitura bíblica, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, Amém E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu dois filhos de um só homem, Isaac, nosso patriarca Antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivessem feito bem ou mal algum para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama São Paulo está aqui se recordando da promessa que Deus fez a Abraão, que foi pai de Isaac e da promessa que Deus fez a Isaac, que teve dois filhos com Rebeca Então que nós possamos lembrar também das promessas Deus, Ele promete algo e Ele cumpre Deus não volta atrás daquilo que Ele faz Isso é um dos motivos pelo qual um casamento não pode se desfazer Porque se Deus uniu, não existe nada nesse mundo que possa separar o marido de uma esposa Eles podem até se separar na lei Mas ainda continuam unidos no sacramento Então o que Deus promete, Ele cumpre O que Deus faz é para sempre O que Deus diz é palavra dita Não volta atrás Os homens voltam atrás naquilo que fazem, naquilo que falam Quantas vezes você falou algo ou você fez algo que você depois teve que voltar atrás E é muito triste quando isso acontece, né? A gente ter que voltar a falar para a pessoa Olha, me desculpe, eu errei, eu estou voltando atrás Então muitas vezes a gente volta atrás naquilo que a gente faz Naquilo que a gente fala Deus não O que Ele promete, Ele cumpre na nossa vida E eu queria dizer que Deus tem promessas para a tua vida E que elas hão de se cumprir Não fique pensando Ah, Deus esqueceu de mim Ele me abandonou O que vai ser agora? Não tem mais jeito Sabe esse tipo de pensamento? Nós não podemos pensar assim Pelo contrário Mesmo nas lutas e dificuldades A gente tem que lembrar Deus tem promessas para mim E se Ele tem promessas para a minha vida Essas promessas vão acontecer Eu creio Eu sei Deus está agindo Ele realizará as suas promessas em mim Que nós possamos ter muito claro isso dentro de nós E buscar vivenciar E buscar vivenciar Esta dimensão As promessas que o Senhor tem para nós Que confiemos Que acreditemos Sabendo que o Senhor pode todas as coisas E que tudo o Senhor fará Para que as promessas que o Senhor tem Sejam cumpridas na nossa vida Amém Em nome do Pai Filho Do Espírito Santo Amém Filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Filho Do Espírito Santo